Bolsonaro, também quero a sua atenção, o deputado Paulo Ramos, policial militar, a deputada delegada Marta Rocha, também peço a sua atenção, e os deputados que compõem aqui a representação da Polícia Militar e também da Polícia Civil. O que nós vimos ontem, o ocorrido no terceiro distrito de Duque de Caxias, um distrito de aproximadamente 150 mil habitantes, para ser mais preciso na importância histórica desse distrito, distrito onde nasceu o patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias, ontem nós vimos ali a consequência das políticas de segurança que foram adotadas nas últimas décadas no Estado do Rio de Janeiro. Ali, uma operação que nos parece, no primeiro momento, não ter tido o preparo e a inteligência necessária, mas que ocorreu ali consequências gravíssimas. A começar por uma criança de sete anos, baleada. Um suspeito morto, que, ouvindo a comunidade, dizem tratar-se de um trabalhador que estava, inclusive, com o uniforme de trabalho na sua bolsa. E um outro suspeito, baleado, que deve agora ter que prestar esclarecimentos. Mas eu quero, senhor presidente, chamar a atenção e quero dirigir-me diretamente ao governador da Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que hoje nós temos o privilégio de ter um governador para as demais secretarias e responsabilidades do Estado e temos o governador exclusivo da Segurança, o senhor general Walter Souza Braga Neto. chamar a atenção porque, infelizmente, a imprensa, a televisão e os jornais não deram com precisão a notícia e os fatos ocorridos na tarde de ontem, no terceiro distrito de Embariê, com consequências para Santa Lúcia, Parada Angélica, também as margens da Rio Terezópolis, Paraíso, Ponte Preta e todo o terceiro distrito, onde a população trabalhadora, na hora do Roche, teve impedido seu direito de ir e vir. Aconteceram dezenas de atos de terrorismo, tentativas de incêndio no trem da Supervia, com trabalhadores dentro do trem, ônibus incendiados e o tiro em todas as praças do distrito. Se fosse um acontecido, um ocorrido aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou alguma das vias principais da Zona Oeste, em caminho da Barra da Tijuca, estaríamos aqui hoje, todos nós, declarando a gravidade da situação. Mas eu quero falar diretamente para o general e para todos os responsáveis, que se dizem responsáveis pela segurança do Estado, enquanto estão discutindo quem vai pagar a conta, enquanto estão discutindo... Qual será as possibilidades legais das operações? A marginalidade, a criminalidade não está esperando. E eu quero dizer, mais uma vez, como eu disse, quando estavam sendo implantadas aqui as UPPs, de nada adiantaria UPPs em determinadas regiões, se não houvesse uma preocupação com a segurança estadual. O crime migrou para todo o Estado do Rio de Janeiro, principalmente para a Baixada Fluminense, para a região dos Lagos, para o interior do Estado e todo o Estado e demais regiões. E isso pode e já está acontecendo novamente. O crime está migrando para o Estado e para todas as regiões. Eu quero aqui alertar a todos os líderes e aos responsáveis pela segurança do Estado. Nós temos que ter um cuidado com o Estado do Rio de Janeiro, onde moram as famílias, trabalhadoras e ordeiras do Estado. E de nada adiantará uma ocupação somente com força militar, somente através da imposição da força, porque será o combate de força contra força. Só para relatar um dos episódios ocorridos ontem, e isso tem que ser discutido amplamente aqui, quando uma viatura da Polícia Militar, uma viatura sucateada, seguia para combater... Eu vou encerrar agora. Mas é importante, presidente, que eu trago aqui essas questões, porque a imprensa não deu a devida cobertura. Quando uma viatura sucateada seguia para ver uma ocorrência de algum ato de terrorismo e se deparou com uma criminalidade muito bem armada e a viatura tentou retornar, dando marcha a ré para retornar, o carro enguiçou. E os policiais tiveram que sair correndo para ir em direção ao DPO na Praça de Embarinhê. Então, essa é a situação real. Essa é a situação do Estado do Rio de Janeiro. E não adianta vir com discursos ou com qualquer ação de pirotecnia. Se não houver investimento sério na estrutura palida, na segurança do Estado, e se não houver também a chegada do Estado com política social e educacional, de nada adiantará esse curto período de intervenção militar, porque se no momento não consegue conter os atos de violência e terrorismo, que dirá após essa intervenção depois do dia 31 de dezembro de 2018. Então, estou aqui para trazer a questão de Duque de Caxias, do terceiro distrito e de todo o Estado do Rio de Janeiro, que já está sofrendo com a migração da criminalidade para todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente, por sua benevolência, mas eu tinha que desabafar, a minha família estava ali, eu tentei chegar no distrito, fui impedido. só quem viveu aquele momento, sabe, vivemos uma guerra urbana e somos famílias trabalhadores, estamos aterrorizados. Obrigado, senhor presidente. Anuncio, sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2018 em regime de urgência em discussão única para o projeto de lei 3305-2016.